Sky está fazendo 15 anos, mas não são 15 anos de vida, são 15 anos de vidas. Porque nesses 15 anos não foi só você que assistiu Sky, a gente também assistiu você. A gente viu você perder cabelo, viu você ganhar cabelo, viu você trocar de sofá e viu até você trocar a pessoa que sentava ao seu lado no sofá. Por isso, a Sky quer saber o que aconteceu de interessante na sua vida nesses 15 anos. Se você é assinante, acesse esse site e conte pra gente. Você pode ficar famoso, sabia? Sky, 15 anos de vidas. Sky, 15 anos de vidas.